Atenção, especialistas alertam para os perigos e falta de manutenção em pontes e viadutos aqui de São Paulo. Mais de 70 estão com problemas estruturais, gente. É caminho diário de milhares de pessoas e de veículos, por cima de pontes e viadutos ou por baixo. A maioria sem imaginar as condições de estrutura que tem à frente. Ou você se sentiria seguro ao analisar detalhadamente essas vigas? No concreto armado, barras de aço retorcidas e rompidas. A maior parte, por consequência de caminhões de grande porte que trafegam pela região do Pacaembu, zona oeste da capital paulista. Com dimensões acima da suportada pelo Viaduto General Olímpio da Silveira, ou Viaduto Pacaembu, construído nos anos 40. Trouxemos a engenheira civil Cristiana Furlan para que avaliasse as condições do local. Dá para perceber claramente que não tem manutenção há muito tempo, porque, como eu disse, o concreto ficando poroso, a umidade então entra em contato com o aço, ele expande e tem esse desplacamento. Isso é falta de manutenção. As barras de ferro são o que mais impressiona. Representa perigo. A gente percebe aqui, que nós estávamos até observando, tem umas sete vigas consecutivas, onde a armadura está completamente exposta. Ou seja, o concreto armado, ele trabalha bem na atrito do aço com o concreto. Quando eu tenho só o aço, ele não está trabalhando. Ontem, mais um caminhão ficou preso sob o viaduto. O veículo transportava um container e terminou entalado e arrancou parte do concreto. Há sinais no chão do que se desprendeu. O concreto armado, ele nos avisa, ele vai oferecendo, apresentando trincas, mas aqui ele já está avisando, né? Então, realmente, é necessário uma manutenção com bastante urgência. Em novembro do ano passado, a juíza Adriana Nolasco, de 46 anos, foi vítima da queda de parte de um viaduto. Ela voltava de um jantar com a irmã neste carro branco. Quem dirigia era um motorista particular. Este caminhão teria ultrapassado o carro e, ao tentar passar embaixo da estrutura, na Avenida do Estado, arrancou parte do concreto. Os destroços caíram sobre o veículo em que estava a juíza. Adriana foi atingida e sofreu fratura no crânio. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. No viaduto, a placa mostra que a altura máxima para a passagem de veículos é de 4,30 metros. Uma perícia feita no caminhão apontou 16 centímetros a mais. Na Ponte dos Remédios, também na Zona Oeste, a armadura está toda à vista no ponto que fica sobre o rio. Nas colunas que sustentam a estrutura, há problema de umidade. As manchas brancas são sinais claros. Quando a água penetra no concreto, ela carrega algumas substâncias. E essas substâncias, quando em contato com o ar, elas formam esse pó branco, essa mancha branca sobre a superfície. A vegetação, que cresce na base da ponte, também é sinal do excesso de umidade. Na parte de cima, percebemos o que causa infiltração. A distância entre as estruturas favorece o escoamento da água e aumenta as chances de problemas. Isso é prejudicial. Tanto a água dentro do concreto, quanto a vegetação também ajuda a deteriorar. O guarda-corpo da ponte, a estrutura que protege o pedestre, sofre com a corrosão. Basta passar um veículo e tudo se movimenta. Nem mesmo essa gambiarra é capaz de prender as grades. Quando passa a caminhão, dá uma balançadinha. E agora a gente está vendo que tem uns consertos aqui. A pessoa, do jeito que se prejudicar, assim, nós sem saber passar, e acontecer, nós cair e morrer, sem dever de nada. Há pouco mais de um ano, um acidente no viaduto Arikanduva, na zona leste de São Paulo, também pôs em xeque a segurança das vias que passam por cima de ruas e avenidas da cidade. Monique Renata da Silva, de 29 anos, estava na garupa de uma moto e foi lançada do alto do viaduto durante o engavetamento com outros sete veículos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Uma morte que poderia ter sido evitada se houvesse uma maior proteção lateral na via. Você vê ali onde passa o trem, onde tem a linha do trem, você nota que existe uma barreira de cimento que foi elevada. Aqui tem muito mais segurança, que isso deve estar a dois metros de altura, mais ou menos. Toda a extensão dessa ponte deveria ser assim como está aqui. O caso mais grave recentemente vem de fora do Brasil e foi no começo do mês. Uma ponte veio abaixo em Gênova, na Itália. 43 pessoas morreram no acidente. Infelizmente, isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Um terço das pontes e viadutos da Europa precisam de restauro, de algum tipo de reparo. Desse um terço, 7% está na beira de um colapso parcial ou total. Por mais sólidas e resistentes que sejam as estruturas de concreto, manutenções frequentes e preventivas são de extrema necessidade. No caso de pontes e viadutos, o prazo limite é de 30 anos para que seja realizada uma análise técnica mais criteriosa. E em caso de necessidade, uma restauração completa. A estimativa é que mais de 70 pontes e viadutos em São Paulo tenham problemas estruturais. A maior parte é antiga. Estruturas que foram construídas sem levar em conta o aumento do tráfego, o tamanho e o peso dos caminhões mais modernos. Além disso, há ainda fatores naturais e efeitos da poluição que podem influenciar na conservação. Quando a manutenção é feita preventivamente, é muito mais barato e mais fácil de se tratar. Então, se aparecem os primeiros sintomas e já são tratados, é muito mais fácil e mais barato. Quanto mais avança essas patologias, mais caro, mais complicado o tratamento e mais perigosa a estrutura. Inclusive, esse desplacamento pode cair em cima de veículos, de pessoas, machucando alguém e danificando mais ainda a ponte. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que faz vistorias periódicas nos 185 viadutos e pontes que estão sob responsabilidade da Prefeitura. E que foram pedidas licitações para projetos de obras para 33 viadutos. E que essas licitações foram suspensas, por enquanto, pelo Tribunal de Contas do município. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.